Hoje eu vou passar 24 horas em cima do telhado Não repitam isso em casa E agora se preparem Gente, começou a chover Fala rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal Como vocês já viram na capa e no título Sim gente, hoje eu vou passar 24 horas no telhado Porém nesse vídeo vai ser um pouco diferente Pra quem não sabe pessoal, a minha casa tem dois andares Porém tem um terceiro andar que é naquela barreira lá em cima Em alguns vídeos aqui do canal eu já mostrei pra vocês que lá de cima é muito alto Tipo assim, é bem alto mesmo, eu acho que passa de três andares Então vamos lá né gente, a gente vai estar passando as 24 horas lá E antes de começar o vídeo a gente vai perguntar pro pessoal O que que eles acham da ideia padrão aqui do canal né gente, vamos lá Fala meu mano Voit, tudo bom? Deixa eu te perguntar mano, o que que você vai achar da ideia do meu vídeo hoje Que eu vou passar 24 horas no telhado Passar no telhado do meu quarto? Então mano, fisicamente eu não sei ainda, mas eu acho que não Então tô muito feliz Ah, então tá bom, valeu Amor da minha vida, tudo bom? Tudo bem cunhadinha? Não, eu tenho tantas coisas pra fazer É domingo, tem várias coisas, a licença Tá bom Mãezinha O que que você tá achando da ideia do meu vídeo hoje Que eu vou passar 24 horas no telhado? Ué, você vai torrar Leuzia assada Eu vou virar um pão Mas o que que você tá achando da ideia do vídeo? Ótimo, você vai ficar longe de mim Perfeito Eu vou sumir, velho Eu acho que nem vai ligar, o povo nem vai ligar se tu subir também E agora chegou o momento da gente iniciar o nosso desafio O meu produtor aqui Não aguento falar do telhado Ele falou o seguinte, a gente tem um minuto só pra gente pegar as coisas que a gente vai querer passar lá em cima E depois de começar o vídeo a cada uma hora eu vou poder pedir uma coisa pra ele 24 horas ao todo, 24 itens Exatamente, exatamente É boa É boa, claro né Nossa, como ele é professor de matemática Ó meu Deus Albert Inton Ô, 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 Tain Boa sorte, irmão Boa sorte Porque eu vou te pedir muita coisa Eu não posso pedir mais que 24 Mas 24 é um número muito grande Então, boa sorte A partir de agora você tem um minuto pra estar buscando tudo que você vai precisar lá pro telhado Tudo que eu vou precisar pra lá? Sim Então vou lá Bom, gente, como o Tain disse, eu tenho apenas um minuto pra estar pegando as coisas aqui É, o que que eu pego, gente? Pelo amor de Deus O que que eu vou levar pra um telhado? Já sei, como lá vai estar muito sol, eu vou tentar achar alguma sombrinha, alguma coisa Vamos lá, gente Aqui em casa a gente tem... Ai, meu Deus do céu, que susto Aqui em casa a gente tem uma salinha, gente Tem várias coisas Porém, não tem o guarda-sol Então é o seguinte, gente Eu vou ter que pegar alguma coisa pra substituir o guarda-sol Já sei Prontinho, gente Eu acho que isso daqui vai me proteger do sol E agora eu acho que a gente tem ainda uns 30 segundos pra pegar qualquer outra coisa Então vamos ver o que que eu preciso O que que eu preciso Comida, gente Eu preciso comer, né? Bom, gente, a gente já pegou aqui o nosso cone Agora a gente vai pegar aqui alguma coisa pra gente comer Deixa eu ver o que que tem pra comer aqui Ai, meu Deus Tem salgadinho Tá vazio Só porque eu fui pegar Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, gente Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vou levar um pão Acho que eu vou levar vários pãos Esse pão aqui é muito gostoso E prontinho, gente Nos nossos 1 minuto que a gente teve aqui pra pegar as coisas Eu peguei aqui um guarda-sol É um guarda-sol, gente Eu acho que isso daqui vai me proteger do sol E também aqui peguei aquele pãozinho que todo mundo adora, gente É impossível alguém comprar um pão desse e não gostar Então agora bora lá voltar no Toy pra gente completar o nosso desafio Bora lá É aqui, né? É aqui não Eu tenho que tirar isso aqui pra enxergar, né? Pelo amor de Deus Ô, Toy Oi Meu Deus do céu Prontinho, já trouxe as coisas O que que é isso aí, Zé? Hã? O que que é isso? Isso daqui é um cone pra me proteger do sol e pão Entendi, você vai passar 24 horas assim? É Então tá bom, vamos lá Bom, gente, agora chegou a hora da gente iniciar o nosso desafio A gente notou aqui que a escada tava aqui embaixo na nossa casa E tipo assim, ela não cabe dentro da casa pra subir até lá em cima pelas escadas Então, olha a engenhoca que a gente tá fazendo aqui A gente vai passar a escada primeiro pra sacada do Davi E do Davi vai passar lá pro terceiro andar Tá vendo, gente? Eu sou o Léo Einstein Eu tenho que ganhar um Guinness Book de inteligência E é claro, se dá alguma... eu vou tá gravando aqui, né, gente? Então vou deixar a câmera aqui, ó Pra gravar tudo E prontinho, rapaziada Depois de tanto correr aqui e colocar a escada aqui A gente vai começar o nosso desafio Então é isso, gente Bora começar em 3, 2, 1 Bora passar as 24 horas em cima de um telhado Por que que eu não peguei uma água, né? Já tá batendo sol na minha cara, já tá calor Mas ainda bem que eu trouxe meu guarda-sol Prontinho, gente Já tô protegido pelo sol e com o meu pãozinho E, ô Zelson, vou poder pedir água daqui uma hora? Exatamente Crianças não repetam isso em casa Ninguém vai colocar um cone na cabeça e subir uma escada Mas não repetam isso em casa Prontinho, gente Iniciado o desafio aqui Da gente passar 24 horas aqui no telhado E agora eu vou mostrar pra vocês Como que é a vista daqui de cima Como que tá E o quanto que eu tô sofrendo Porque o chão tá muito quente Olha isso, gente A visão que a gente tem aqui, ó A gente pode olhar os vizinhos Mas a gente não vai fazer isso também Olha a visão que a gente tá tendo daqui E olha aquilo ali, gente Lá na frente tá tendo uma chuva E eu tô torcendo pra que ela chegue Porque eu tô ficando demais Eu esqueço, gente, que eu gravo um vídeo só descalço Então, tipo assim Eu devia ter pegado um chinelo Ao invés do cone Então, o nosso cone aqui, gente Em vez de servir pra nossa cabeça Serviu pro nosso pé Porque meu pé tá queimando Mais uma coisa de útil que eu trouxe aqui Foi o nosso pãozinho, né? Graças a Deus Que eu já vim comendo Tipo assim, tinha uns 10 pão aqui Eu já comi 7 Então, a primeira coisa que a gente vai tá fazendo aqui É comer o nosso pãozinho Em cima do nosso cone Que era pra ser na cabeça Mas como o chão tá quente Serviu pro pé Então, vamos lá, pessoal Vamos tá pegando um pãozinho aqui Pra gente sustentar a nossa barriga E tá comendo aqui o nosso pãozinho Vamos tá aqui sentando o nosso bumbum Em cima do cone E ficando totalmente em cima do cone Porque todas as partes aqui em volta da gente Tá quente demais Porque o sol tá batendo direto aqui Então, agora é só comer E aproveitar a paisagem O pão tá podre! Agora que eu reparei Que tipo assim, o pão tá podre A gente não tem lugar pra tá ficando aqui em cima Por enquanto Porque daqui a pouco a chuva chega aqui Eu vou tá deixando um time lapse pra vocês O famoso time Então, vamos lá, né, gente Daqui a uma hora eu chamo o Tony E peço uma coisa pra ele Acho que eu vou pedir uma água Uma hora depois Bom, rapaziada Já se passaram uma hora aqui Que a gente tá aqui no telhado E graças a Deus O chão já tá gelado de novo Porque daqui a pouco Tá chegando a chuva E agora eu acho que eu vou Chamar o Tony aqui, né Pra tá pedindo uma água Porque eu tô morrendo de sede Comi pão seco Então, eu vou chamar o Tony lá Ô, Tony! Tony! Chegou rápido demais, hein? E adivinhou o que eu queria Bom, gente Até que o nosso produtor Que tá saindo bem Ele trouxe a água Que a gente já tava querendo E veio rápido Que isso, hein? Vai ganhar um aumento De um real, tá? Então, o nosso próximo item Que a gente conseguiu aqui Tá pedindo pro nosso produtor Foi uma água Que a gente vai Tá se hidratando Mas então, crianças Se hidratem-se Se hidratem-se, crianças Então, vamos lá, gente Vamos tá abrindo aqui A nossa aguinha De boa Agora a gente tá Se hidratando aqui, né? E agora sim, gente Hum Eu tenho certeza Que esse é um dos melhores pedidos Que eu já fiz aqui no meu canal Porque eu nunca pedi nada E agora, gente Mais uma vez A gente vai ter que tá esperando Uma hora Pra pedir a próxima coisa Pro Tony Ai, meu Deus do céu Podia ser de 10 em 10 segundos, né? Porque, tipo assim Agora eu já tô hidratado E já tô querendo, tipo assim Uma almofada Uma cama Um Playstation 5 Gente Eu posso pedir qualquer coisa Pro Tony A gente não fez regra nenhuma aqui Então, nesse vídeo Eu vou tá pedindo Umas coisas bem inusitadas Pra ele se ferrar também Mas, por enquanto A gente tá aqui Com a nossa aguinha Hum Pra saúde Vai ser a melhor coisa Que a gente vai pedir aqui Porque o resto Só a ladeira abaixo Uma hora depois Bom, gente Não vou mentir Depois de passar uma hora Aqui me hidratando Eu tô super bem, velho Eu acho que Em todos os outros vídeos Que eu fiz de 24 horas Eu devia ter só trazido a água Porque a água Ela ajuda demais E chegou o momento De pedir mais coisas pro Tony Então vamos chamar ele aqui E pedir um travesseiro, né, gente? Porque aqui agora Minha bunda tá doendo O Cone já amassou ali De tanta gente ficar sentada Em cima dele Então bora pedir um travesseiro aqui Ô, Tony Você já tá aí, já? É, ele tem horário marcado, né, gente? É o seguinte, velho Aqui Eu tô sem nada pra estar sentando Eu queria um travesseiro E uma cadeira Travesseiro, né, Tony? É um item só É um item só Eu não posso pedir dois, não? Não, não só Então pode ser o travesseiro O nosso próximo item Que a gente pediu aqui, gente Foi um travesseiro Porque realmente Eu não tô conseguindo ficar aqui Sentado com a bunda doendo Então Vamos pedir um travesseiro mesmo Pode lançar que eu vou pegar Eu sou profissional em pegar as coisas Peguei Prontinho, gente Agora a gente tem um travesseiro aqui Ô, Tony Ô, produtor Você trouxe um travesseiro de sofá Nem pra ser um travesseiro de cama Pra, tipo assim, conseguir deitar em cima Mas não, um travesseiro de sofá Mas se ele trouxesse outro travesseiro Eu também ia sujar Porque eu sou sujo Gente, meu produtor não pensa Então agora, gente O que eu vou tá fazendo? Vou tá deixando aqui o nosso travesseirinho E vou tá deitando nele um pouquinho Porque é como eu disse pra vocês, gente A cada hora que eu posso tá pedindo uma coisa pro nosso produtor Então a coisinha que a gente tem pra tá fazendo agora É dormir Deitar e dormir uma hora tranquilo, suave, na noite Acabou minha água Daqui a pouco eu fico desidratado de novo Então é isso, né, gente Chegou a hora de dormir aqui Olhando essa vista maravilhosa Que não tá tão maravilhosa assim Porque tem chuva Então eu já sei, gente Antes que chova Eu vou tá pedindo pro meu produtor Um Playstation 5 aqui em cima Tô nem aí Tô nem aí Como que vai vir cabo? Como que vai vir o Playstation? Eu não sei Mas ele vai ter que se virar Porque eu vou querer um Playstation 5 Fica aqui em cima Então daqui a uma hora eu volto com vocês Fui! Uma hora depois Ai, gente Passou mais uma hora aqui Que a gente tá aqui em cima Por enquanto a chuva não chegou Graças a Deus E a gente pode pedir mais um item Ô, produtor! Tô com a perna aqui, tranquilo O produtor tá mais se ferrando do que eu Ô, produtor! Ah, eu tenho que levantar, né? Ele não vai subir aqui Seguinte Eu quero jogar PS5 Aqui em cima Jogar PS5 aqui no telhado E ó, eu fui esperto É pra você trazer o PS5 O controle E a TV Porque eu falei que eu quero jogar PS5 Eu não falei que eu queria o PS5 Então é isso, gente A próxima coisa que o nosso produtor vai tá trazendo aqui É o PS5 Que eu fui esperto, gente Porque eu falei assim Eu quero jogar PS5 Então pra mim jogar PS5 Ele tem que trazer a TV Tem que trazer a energia Tem que trazer os controles Então a gente literalmente vai jogar PS5 aqui em cima Eu só tô com um pouquinho de medo Da chuva Que daqui a pouco tá chegando Ou seja Eu vou ter que jogar PS5 muito rápido E já pedi pra ele descer Se vocês verem lá, gente Tá até dando trovão Eu vou tentar filmar um trovão pra vocês aqui Só porque eu tentei filmar Não apareceu nenhum Olha isso, gente A chuva tá chegando É o seguinte Você trouxe a TV Trouxe os trem Eu acho que você pode descer de novo É, vai chover, mano Olha lá, ó Eu acho que, tipo assim Eu prefiro Eu prefiro não perder o PS5 Que perder o PS5 Já que eu não posso jogar futebol Dentro do PS5 Por causa da chuva Eu quero jogar futebol Aqui no telhado Gente, eu acho que o meu produtor Tá mais se ferrando do que eu Porque ele tá subindo Descendo a cada hora E eu tô aqui, ó Tranquilão na night Uma coisa que eu tô com medo aqui também, gente Aqui em cima Tá ventando demais Eu não sei nem se vocês estão conseguindo me ouvir Eu tô com medo de voar Porque eu sou magro, né? Então, tipo assim Eu vim tinha mais do que eu Então, vem Por favor, não me leve Acabou Gente, agora é falando sério Tá batendo tanto vento Que eu consigo recriar A cena do Titanic, ó Ai, peraí, meu Deus do céu O vento quase me derrubou Prontinho, gente O Toy finalmente chegou ali com a bola Deixa eu deixar o controle aqui Por favor, o controle não cai E Toy, pode jogar a bola Igual eu falei pra você Eu sou profissional em pegar as coisas Vou pegar, hein Pode jogar que eu vou pegar Ai, meu Deus Eu tenho que pegar mesmo E agora toma o controle aqui, velho Porque se chover Aí, pegou Vai ganhar aumento de mais um real Prontinho, gente Como a gente não conseguiu, tipo assim Jogar PS5 A gente vai estar jogando futebol Então, vamos passar aqui mais uma hora Jogando futebol no telhado Mas, mas, peraí, gente Antes de começar as uma hora aqui Ele trouxe uma bola de basquete, cara Eu falei futebol Por que ele trouxe uma bola de basquete? Ele quer o quê? Que, tipo assim Eu jogo a bola e fico batendo basquete com o pé assim, ó Tipo assim, ó Ó, ó Eu não consegui gravar e fazer as duas coisas ao mesmo tempo Mas, vamos passar aqui as uma hora Jogando um futebol esquete Bom, gente Como vocês viram aí Agora eu cansei Porque eu fiquei uma hora jogando futebol esquete O futebol esquete, gente Que eu queria mostrar pra vocês Eu consegui aprender Eu peguei a bola Levantei ela e fiquei batendo assim, ó E aí virou um futebol esquete Porque ele deu uma bola de basquete pra jogar futebol Mas agora que eu passei uma hora fazendo isso Tô com as pernas destruídas Eu vou chamar ele de novo E pedir mais alguma coisa Já tá aí, já? O cara tem horário marcado, certinho Eu quero comida agora Eu quero comer marmita Eu quero comida mesmo Arroz, feijão Eu posso pedir isso, né? Pode, já Ah, tá bom É um item só que Então, tipo assim Eu quero uma marmita E dentro dessa marmita eu quero tudo Até o garfo e a faca Porque senão você vai fazer eu comer com a mão Eu conheço você Você acha que eu não te conheço? Traz minha comida, hein, rapaz E uma coisa que eu tô com medo aqui, gente É que, tipo assim A marmita Até que ele vai lá buscar e tudo mais Talvez a gente perca uma hora de pedido Porque como ele vai buscar pra mim Ou não sei se ele vai pedir e tudo mais De qualquer jeito vai demorar uma hora Então tomara que ele seja rápido Pra gente não perder uma hora de pedido aqui A chuva cada vez mais tá ficando mais perto daqui, gente Então, tipo assim Eu tô começando a ficar com medo Da chuva chegar aqui A gente tem que sobreviver a uma chuva Aqui no telhado A chuva já começou Gente, já começaram a ter alguns pingos aqui, véi Eu não tava esperando que ia chover Eu achei que a chuva só ia ficar pra lá, véi Eu não acredito que no dia que eu decida Eu passar 24 horas no telhado Vai chover Eu não tô nem cristão nisso Aí eu vou pro lado aqui Gente, eu achei meu produtor lá na rua Ô, Toi, cadê minha comida? Ele falou que tá esperando chegar lá, gente Ô, Toi, mas vai chover Meu Deus O que que foi isso? Eu filmei Eu filmei isso, velho Gente, caiu alguma coisa ali na rua Ainda bem que o iPhone 15 que eu tô aqui, gente Consegue dar um super zoom Então vamos ver o que que caiu lá Olha aquilo ali, gente Olha o que que caiu da árvore Joga no mato Meu Deus do céu, véi Ainda bem que eu filmei isso E agora eu confesso que eu tô ficando com muito medo, gente Porque a comida não chega E tá começando a chuva Às vezes eu nem consigo comer, véi E o meu produtor acha que vai resolver alguma coisa Ele fica ali parado na esquina Você acha que vai resolver alguma coisa e você fica aí, meu filho? Ele falou que tá ligando lá no restaurante Porque atrasaram a minha comida, gente Eu acho que nesse vídeo aqui vai começar tudo a dar ruim, gente A chuva já começou O meu produtor já saiu correndo pra dentro de casa Ele acabou de fechar o portão lá embaixo E a chuva já começou, gente Já tá dando vários pingos aqui Mas ainda bem, gente Que eu pensei Eu fui esperto Tudo começa a dar ruim Mas não dá ruim quando você pensa Quando você é esperto Eu tenho aqui o meu guarda-sol, gente Eu vou, tipo assim Isso aqui não guardou o sol, né? Porque Nossa, tem torto aqui De tanto calor que fez O nosso guarda-sol, entre aspas Que não guardou o sol Porque o chão tava quente Mas agora ele vai guardar a chuva Então aqui a gente tem um guarda-chuva É guarda-chuva que faz? Então, chuva Ouça-me aqui Pode vir com toda a sua força Porque eu tenho um guarda-chuva Tá entendendo? É, gente Eu acho que eu não devia ter falado isso Porque agora eu tô vendo a força da chuva, gente Ela vai vir bem forte mesmo Desculpa, chuva Então vamos lá, gente A gente tem que começar a preparar aqui as nossas coisas Pra, tipo assim Por exemplo O meu travesseiro, ele tem que ficar protegido Porque se eu quiser dormir nele Depois, se ele tiver molhado, eu não vou conseguir dormir Então vamos tentar proteger ele aqui, ó Colocando num cantinho que talvez não chove Deixa eu chuchar ele aqui Aqui É... Tá protegido Vou guardar minha aguinha aqui que sobrou, né? Vou colocar minha aguinha aqui junto com a nossa coisa, né? É... Tomara que não caia Porque se não molhar da chuva, vai molhando a garrafinha que eu coloquei ali E agora vamos colocar aqui o nosso guarda-chuva Que não é um guarda-chuva, né? Pelo amor de Deus, vamos lá Mas prontinho, gente Agora a gente tá protegido da chuva Continua com fome Porque a nossa comida ainda não chegou Então, chuva Pode vir que eu tô preparado Venha Eu tô me molhando todo Gente, a chuva começou A chuva já chegou aqui na gente E eu não tô nem um pouco protegido Eu achei que isso aqui ia me proteger, gente Se eu virar um cone Eu acho que eu não vou me molhar Eu vou tentar virar um cone Eu tô me molhando do mesmo jeito Gente, cada vez mais a chuva tá ficando mais forte Olha isso As gotas do céu estão ficando tudo grossas Vamos ser bem sinceros, né? Esse cone não tá servindo de nada Então, cone Você é um emprestável, cone Saia daqui Meu Deus Eu acho que ele era prestável Agora eu tô sem guarda-chuva A chuva começou a engrossar bem mais E eu tô me molhando todo Meu Deus do céu, cara Por que que eu fui fazer esse vídeo logo hoje? Meu Deus do céu, cara Ai, meu Deus do céu Gente, começou a chover Gente, eu não sei se eu vou tá conseguindo continuar gravando Porque tá molhando o celular Eu acho que eu vou perder o meu celular E a minha vida Se liga nisso, gente Olha o tanto que a chuva tá grossa Eu não tô gravando pra cá Porque a chuva tá vindo de cá Mas, gente, é uma coisa aqui Eu não vou desistir desse vídeo Eu não vou desistir do desafio Eu vou tomar chuva até o final E vou continuar 24 horas aqui no telhado Meu Deus do céu, gente Depois de algumas horas de chuva Tipo assim, só aqui Eu acho que já faz umas 3 horas que está chovendo Tá começando a passar a chuva Tipo assim, agora tá caindo só alguns pingos bem fracos Porém, cada vez mais ela tá engrossando Então, tipo assim, ela fica fraca e engrossa Fica fraca e engrossa Então, gente, é o seguinte Só nessa brincadeira, gente Da chuva tá engrossando e voltando Eu já perdi mais 3 horas de pedido Tipo assim, passou 3 horas chovendo aqui Forte, grosso, fino E eu continuo aqui na chuva Por vocês, gente Eu não vou desistir desse vídeo E agora é o seguinte Agora que eu sei que, tipo assim A chuva diminuiu Que o Tony vai conseguir ouvir a gente Eu vou tá pedindo pra ele Uma roupa nova Porque se eu ficar com isso aqui Eu vou passar mal Então, crianças, nunca fiquem na chuva Com a mesma roupa Então, agora eu vou tá pedindo pro Tony Uma roupa nova E pra quem tá achando que, tipo assim Parou de chover Não parou não, gente Até minha câmera tá suja de água Ainda tá dando um chuvisquinho E eu acho que tem muita chuva ali ainda pela frente Mas vamos torcer pra essa chuva aqui Agora ser passageira Esse chuvisquinho parar daqui a pouco Vamos torcer, né, gente? Porque se não parar A gente vai continuar aqui Porque eu sou hardcore Mas agora a gente realmente vai chamar o Tony Porque a gente tá todo molhado aqui As nossas coisas tudo molhou O meu travesseiro Molhou também Não diontou nada Eu ter colocado ali Vamos chamar o Tony aqui Pra gente estar trocando de roupa Ô, Tony! Finalmente chegou aqui o nosso produtor Ô, Tony! Tô precisando de uma roupa, né? Eu passei por uma chuva Você tá todo sequinho aí Com uma roupa Não trouxe a minha comida Já faz três horas que eu tô aqui É o seguinte, mano Traz uma roupa nova pra mim E aqui, ó Tem uma pergunta As três horas de chuva que eu perdi Eu posso pedir três coisas? Não Como assim não? Eu tô aqui na chuva No duro Perdi o meu cone Que é o meu guarda-sol E você não me dá essa chance? Eu vou abaixar o salário dele Menos um real Trouxe a minha camiseta? Olha! Pelo menos isso Pelo menos a camiseta do PSG Ele trouxe Você vai jogar? Eu sou profissional em pegar Não, essa aqui eu tenho que pegar, né, gente? Porque é minha camiseta do PSG Vai! Ai, meu Deus Peguei! Ai, falei? Quando se trata de camisa de PSG Eu pego sempre Prontinho, gente Finalmente consegui trocar a minha camiseta aqui Continua chovendo Mas agora tá bem mais fraco do que aquela hora E como vocês estão vendo aqui, gente O sol daqui a pouco ele já vai se pôr Então, tipo assim Antes do sol se pôr Eu vou fazer pelo menos mais um pedido aqui Vamos ver se o Tonho vai deixar eu passar nessa, né? De pedir mais um pedido Ô, Tonho! Oi? É o seguinte Deixa eu fazer só mais um pedido Você vai deixar? Depende do pedido Deixa eu ver Eu quero brincar de alguma coisa Pode ser? Pode ser Você traz pra mim? Ganhou o aumento de um real Tá vendo, gente? É só chorar um pouco Implorar um pouco Que a gente consegue as coisas que a gente quer Mentira, crianças Não façam isso com seus pais Que eu já fiz muito e me ferrei muito Então, gente Eu pedi pro Tonho aqui Alguma brincadeira pra mim Tipo assim Tá queimando essa caloria Tá, tipo assim Ficando quente Porque cada vez mais Tá chovendo mais E eu tenho que ficar quente Ó, gente Ele trouxe um mini pula-pula Tá vendo, gente? É por isso que eu dou aumento pra ele Eu dou aumento de um real Porque ele faz as coisas pra mim, sabe? Ô, Tonho Muito obrigado, cara Você é sensacional Não, tá demitido Prontinho aqui, gente Já temos aqui o nosso pula-pula Prontinho, gente Aqui a gente já tá com o nosso pula-pula E antes que anoiteça A gente vai passar essas uma hora aqui Pulando no pula-pula Porque daqui uma hora Eu tenho certeza que já vai ficar de noite Então vamos passar essas uma hora aqui na chuva pulando Pra gente esquentar o nosso corpo E não passar frio com a chuva Porque da outra vez que eu fiquei na chuva Eu passei muito frio Seis horas e meia depois Bom, rapaziada Finalmente anoiteceu Já está passando quase 24 horas Eu dei uma deitada aqui Eu dormi aqui no chão duro Então agora eu acredito que seja Onze horas, meia-noite por aí E agora, já que passou muitas horas E eu tenho, sim, agora o direito De pedir mais uma coisa pro Tom Vamos tá pedindo E agora, gente O que que eu vou tá fazendo? O que que eu vou tá pedindo aqui? Eu vou pedir o seguinte Aqui em cima eu tenho só o travesseiro A cama elástica Então, tipo assim Eu nunca vou me submeter A dormir numa cama elástica, né, gente? Então o que que eu vou pedir pro Tom? Uma cama Vamos pedir uma cama pra ele Porque numa cama elástica Eu não vou dormir Ô, Tom! Tom! Ô, Tom! 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 Ô, Tom! Tom! Gente, eu tô chamando o Tom aqui Até agora ele não apareceu Ele tinha que ter o horário marcado Tipo assim, meu Eu vou diminuir o salário dele Menos um real Ô, Tom! Eu acho que daqui a pouco ele aparece, né? Ele deve tá deitado, sei lá Ô, Tom! Gente, depois de ficar algum tempo aqui gritando Eu tô começando a ficar preocupado Porque o Tom não tá me respondendo, velho E esse celular que eu tô gravando aqui Não tem WhatsApp Porque ele é celular de gravação Ô, Tom! Peraí Cadê o carro do Tom? Gente, eu tô olhando ele fora Só tem três carros ali E o Tom veio com carros Eu não tô acreditando nisso O Tom foi embora Olha aquilo ali, gente Só tem três carros Aquele ali é o do Robson Aquele ali é o da Potenta E aquele ali é de quem? Ah, é do Void E não tem mais carro na rua Mano, eu vou matar o Tom, cara Meu Deus do céu O cara foi embora Gente, o Tom me deixou aqui Me abandonou Foi embora Não vai trazer mais coisas pra mim Eu vou ter que passar a noite aqui Sem mais nada Tudo bem que eu não posso reclamar, né, gente? Os outros 24 horas que eu fiz Eu fiz sem nada também Mas nesse eu tinha oportunidade De ter alguma coisa Então, Tom, tá ferrado Então sim, gente A gente vai ter que dormir Aqui na cama elástica Ah, mas eu já tava preparado Pra dormir nessa cama, né, gente? Eu já tava super preparado Eu já ia dormir, não ia? Então, gente, é o seguinte A gente vai ter que dormir Aqui na nossa cama elástica A gente não tem mais nenhum pedido Pra tá pedindo Porque se eu descer daqui Eu desisto do desafio, né? Porque o desafio é passar 24 horas Aqui no telhado Então, se eu descer, eu perco Então, eu não vou descer, gente Eu vou dormir aqui a noite toda Nesse trampolim Com esse travesseirinho Sem coberta Não tem coberta E minha camiseta tá molhada Deu ruim, gente Deu ruim Já era Gente, mas é o seguinte Se essa almofada aqui Ela é fofa Deve ter alguma coisa Dentro dela, né? Tipo, algodão Alguma coisa Então, a gente vai tentar Se cobrir com o algodão Da almofada Deixa eu abrir aqui E ver se tem alguma coisa Meu Deus, gente Vocês não vão acreditar No que eu consegui achar aqui, não Vocês não vão acreditar Olha isso, gente Eu vi que a nossa almofada aqui Ela tava muito fofinha Pra, tipo assim Ser uma almofada comum E olha o que eu encontro Dentro dela aqui, gente Uma toalha Fedida Mas essa toalha Vai servir pra gente Tá nos cobrindo Aqui a noite toda Então é isso, né, gente A noite aqui Finalmente chegou a noite Mas finalmente nada, né? Porque só sofrimento Que tem a noite Tô com a camiseta molhada Vou dormir num trampolim Com uma toalha toda suja Fedorenta Inclusive, eu acho que é minha Mas isso não entra no caso, não Mas então é isso, gente Vamos passar a noite Aqui no nosso trampolim Com a nossa toalha E quando chegar amanhã Finalmente o desafio Vai ser finalizado Agora vê se eu vou conseguir Sobreviver, né? Vê se eu vou conseguir Dormir aqui E sobreviver até amanhã Então, até logo logo No dia seguinte Vamos lá, gente Acabou de amanhecer Vou ver Como que o Leozinho tá Se ele dormiu bem Se deu tudo certo Subi a escada aqui E ver se tá tudo bem Será que ele venceu esse desafio? Ou ele desceu escondido à noite? Vamos ver Vamos ver É isso? Oi, Léo Léo Deixa eu dormir Já amanheceu Já tá de manhã Fiz seis da manhã Já amanheceu? Já O senhor já passou as vinte e quatro horas? Já, já deu Você ganhou Eu ganhei? Ganhou Vai ficar mais aí? Bom, rapaziada Deixa eu me espreguiçar aqui primeiro Conseguimos completar mais um desafio De passar vinte e quatro horas em cima do telhado Gente Que vídeo estranho, né, velho? Até de manhã aqui tá chovendo Mas eu não tô entendendo mais nada Gente Como vocês viram aí Só nesse vídeo aqui A gente fez bastante coisa no telhado Choveu no vídeo A gente quase jogou videogame Mas jogou futebol aqui também E nossa Eu não tô aguentando mais Mas graças a Deus A gente conseguiu completar o nosso desafio Então, gente Se você gostou do vídeo Já vai deixando seu like Se inscreve no canal Pra gente ficar na marca de Nove milhões de inscritos Que agora não é oito Mas Até o próximo vídeo Foi Opa, campeonato, cara